E aí o salho ali Ratshul E aí 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 O que é isso? O que você acha? Não, não. Agora, é um dia. É um dia. Não, está pronto. Você está em um dia? Sim. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite. O que é isso? Eu vou dar uma mão. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Não, 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 não. Olá. Olá. Olá? Olá. Olá. Temos tudo? Vamos lá. Estão a fazer uma história boa? Não é? Vamos fazer uma diferença. Você precisa mais, o quê? Não, eu não entendo. Eu acredito não, não... O que eu não sei? Não, 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 não. Vamos lá. 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 Vamos lá.